Mais uns minutinhos e a gente começa, certo? Mas e aí, estão conseguindo ler o livro? Já se acostumaram mais com os símbolos fonéticos? Eles são meio chatos no início, mas... Um pouquinho de prática, a gente se acostuma com eles e o ideal mesmo é que a gente leve para o resto da vida. Eles sempre vão ser úteis, né? Inclusive, não apenas no inglês, né? Veja que a maioria das línguas tem sons, tem símbolos fonéticos muito parecidos. Às vezes eu uso o mesmo símbolo, apesar de eles serem um pouquinho diferentes. Mas, enfim, depois você aprende... Depois você aprende fonético e fonologia, é muito interessante. Você tem a maldição do foneticista. O que é a maldição do foneticista, né? Você chegar num lugar, enfim, sei lá... Ilha de Páscoa. Quem é que sabe onde é a Ilha de Páscoa? Alguém tem ideia? A nacionalidade lá é Rapanui. Então, uma vez eu fui nesse lugar e aprendi umas palavrinhas nessa língua, né? Que é um dialeto polinésico. Aí, o que é que acontece, né? A maldição do foneticista. Você consegue aprender a pronunciar algumas coisas isoladas muito bem. E quando um falante nativo, né? Ele escuta você dizendo, sei lá... Eu sou do Brasil. Sei falar a sua língua. Fale um pouquinho comigo aqui. Com um sotaque muito próximo, né? Do falante nativo. Ele vai entender que você sabe falar qualquer língua que seja, né? De verdade. Só que você não sabe. Você decorou aquele negócio ali. Como é que pronuncia? Quais são os detalhes fonéticos, né? E você consegue realizar aquilo dali muito próximo de um falante nativo, né? Mas, obviamente, na prática você não sabe. E, obviamente, o cara que escutar você falando a língua dele muito bem, ele vai querer puxar a conversa e vai falar tudo super rápido e você não vai entender nada. Porque uma coisa é você realizar uma frase, duas, três, quatro, cinco, enfim. Muito bem. Outra coisa bem diferente é você ter fluência numa língua, né? Uma coisa bem diferente. Foi um negócio que eu sentei também muito interessante no Japão, né? Eu estudei um pouquinho de japonês, né? Passei uns, sei lá, três meses estudando japonês e viajei pra lá, né? Enfim, me preparando pra viagem, né? Que é uma coisa interessante você fazer. Você vai pra um lugar interessante você conhecer a história, né? Saber um pouquinho da língua, né? A viagem se torna muito mais rica, né? Então, o que que aconteceu? Eu passei uns três meses estudando japonês, cheguei lá no Japão. O que que aconteceu? Tudo que as pessoas falavam, eu conseguia fazer. A segmentação bem certinha, né? Eu não tinha aquela sensação que é muito característica, né? Quando a gente tá aprendendo uma língua estrangeira. De, enfim, de alguém falar alguma coisa e você não entender absolutamente nada. Eu entendi absolutamente tudo. Por quê? Porque a fonologia do Japão, pelo menos no nível segmental, é bem simples. Aí o que que aconteceu? A pessoa falava, eu entendia tudo. Porque eu, obviamente, não conseguia dar significado pra aquela sequência de vogais e consoantes, né? Porque o Japão, né? Tem uma estrutura silábica... O japonês, né? Tem uma estrutura silábica muito simples. É sempre consoante e vogal, consoante e vogal o tempo todinho. E, quer dizer, ficava muito fácil, né? Eu conseguia segmentar tudo muito certinho. Conseguia entender no nível do... Do significante, né? Tudo que as pessoas dizeram é muito interessante. Mas, em compensação, no nível do significado, obviamente, eu entendi uma palavra aqui e outra daqui a meia hora, né? E funciona um idioma muito diferente, né? Um idioma muito diferente do... Enfim, disso que a gente tá mais acostumado aqui no Ocidente, né? A gente estuda e... Pra perder, é muito rápido, né? Então, línguas orientais, pra nós, é bem complicado, né? Apesar de não ser impossível, não, né? Eu tenho amigos que aprenderam japonês aqui no Brasil mesmo, sem viajar. E depois foram fazer mestrado no Japão, certo? Doutorado. O cara conseguiu. Tem gente que estuda coreano, né? Esse negócio de K-pop. Muita gente gosta. Então, eu estudo coreano e tal. Vejo aí que é um desafio grande, né? Principalmente pela questão do alfabeto, né? Que é como se não tivesse, né? Você tem que reaprender tudo, né? Bem interessante mesmo a língua oriental. Tem vontade de estudar mais a fundo. Mas é aquela coisa que não tem tempo é pra nada, né? Não tem tempo nem de fazer o que tem que fazer. Imagina ficar aprendendo outras línguas, assim, do nada. Mas, enfim, são... 7h35, né? Vamos começar. Tá todo mundo vendo o PDF dessa aula. Todo mundo vendo o PDF da aula 9. Eu tava falando no início aqui da... No início do encontro, né? A gente já tá quase no final do curso. Mais perto que longe já. Todo mundo vendo aqui? Todo mundo conseguindo ver? Alô, alô? Tira uma certa. Ok, beleza. Tá pronto. Resenha, né? Browerman e Gomes. Eu acabei me empolgando. É um textozinho pequeno, né? Não é grande, não. Mas eu acho que eu falei muito O meu comentário desse... Na verdade, é um texto muito rico, né? Fala de muitos aspectos teóricos, tal. Acabei falando demais, dando muito exemplo. Acabei falando, acho que 1h40, foi 1h50, negócio assim. Mas, enfim, a gente precisa ver o vídeo todo pra fazer a resenha, né? Quem escolher fazer a resenha, obviamente, né? Enfim, objetivos, tal. Bibliografia básica, livrinho. Espero que todo mundo já tenha, né? Deja lendo devagarzinho. E lembrando, esse livro aqui vai servir pro resto da vida de vocês, né? Quem realmente seguir a carreira, né? Provavelmente vai fazer uns concursos aí na vida, né? Umas provas de seleção e tal. Vai servir pro resto da vida. Por quê? Porque a fonologia do inglês não vai mudar, não. Pelo menos não no nosso tempo de vida, né? Vai continuar essa mesma e acabou. Enfim, bibliografia complementar, né? Alguém checou o link que eu mandei pra vocês? Alguém teve curiosidade? Muito material bom, certo? Principalmente esse aqui, ó. Esse livro aqui foi um livro que me ajudou maravilhosamente. Pronouncing American English. Um livro mais ou menos de umas 300 para 400 páginas. E ele tem muito áudio, muito mesmo, né? Ele deve ter umas 12 horas de áudio. E tá lá, bem bonitinho, bem pacotadozinho. PDF e MP3 pra você aprender mais inglês, né? Muito material bom mesmo. Mandei também os dicionários, não foi? E, enfim, dicionário hoje em dia não é tão necessário, né? Porque a gente tem tudo de graça na internet, né? Todas as definições, pronúncias e tal. Mas lá tem dois dicionários de fonética que é interessante. Principalmente pra quem quer se aprofundar mais nessas histórias desses símbolos e tal. Mas, enfim, vamos começar aqui, né? Vamos começar a aula. Unidade 17. O livro tem 25 unidades, se não me falhar a memória. Então, a gente já tá quase no finalzinho. Unidade 17, ó, super fácil. A gente tem dois ditongos, né? Ditongos pra nós é muito fácil. Por quê? Porque o português tem meio mundo de ditongos. É ditongos até não querer mais. Então, a gente não tem problema nenhum dizer ao ou ou, né? Apesar desse som, desse ditongo especificamente, ele tem uma pegadinha, né? A gente tem que dizer ao, 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 mas não é ao. Em inglês, esse ditongo aqui, esse a desse ditongo, ele vai mais pra frente, né? Então, o que que acontece? Em vez de a gente dizer house, 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 né? Aqui, ó, a palavra e a pronúncia, né? Como sempre. A gente deve dizer assim, ó, house. Não sei se vocês conseguiram escutar a diferença, ó. Mas eu vou pronunciar primeiro como nós brasileiros tendemos a pronunciar e depois eu vou pronunciar como o falante nativo tende a pronunciar. House, como se o A fosse um avogal central. Como se o A, não. Como o A sendo um avogal central. E house, house. House, o A sendo um avogal anterior que é do jeito que a maioria dos falantes nativos falam, certo? Então, a gente vai ver mais alguns exemplos e isso vai ficar mais claro, né? Mas, enfim, já esse som aqui vai ser ou, ou. Isso é simples, né? Coat. Coat. Lembrando que esse K aqui vai ser aspirado, né? Devido ao fato dele ser uma sílaba tônica, né? Enfim, ele não tem a marcação de tonicidade aqui porque é um monossílabo, né? Mas, se ele tivesse dentro de uma frase, ele teria essa marcação, né? Ele teria o acento já que ele é um substantivo. Sim, alguém quer perguntar alguma coisa? Boquinhas. Enfim, boquinhas, né? Tentando mostrar aqui exatamente essa variação, né? Então, essa linha sólida aqui, a linha pontilhada, né? A linha sólida quer mostrar o ponto de articulação da vogal A, que ele é baixo. E nessa figura aqui, ele vai estar central, né? Se vocês forem procurar no livro, vocês vão ver que está central. Mas ele é, na verdade, um pouquinho anterior. Não gosto muito dessa definição que tem no livro, não. E U vai ser um som posterior, né? Posterior alto. Então, ele vai fazer, a língua vai fazer esse movimento, né? Posição baixa para posição alta, posterior. E, obviamente, vai ter a questão dos lábios também, né? Vai haver o arredondamento dos lábios. Então, AU, AU, AU. Um movimento parecido acontece no caso de OU. Só que o movimento é bem menor, né? Existe um movimento da língua bem menor. E os lábios, eles sempre vão estar arredondados, né? Porque OU já é uma vogal arredondada. É diferente de A, que é uma vogal não arredondada, né? Então, você tem aqui, ó, OU, OU. Você vê que o... Você percebe, né? Que seus... Sua mandíbula se mexe, se levanta um pouco. E a sua língua vai levantar um pouco também, né? Mas, enfim. De maneira geral, a gente tem essa... Essa pequena diferença no leitoral. AU, mas OU é realmente muito parecido com o português, né? E se você quiser dizer AU, também dá certo. Não é uma coisa que vai impedir, que vai dificultar a comunicação, né? Mas, enfim. Corredados ortográficos de AU. A gente só tem dois, né? Para a nossa sorte. OU e OW, né? Então, um exemplo, ó. House. House. Vocês já estão conseguindo perceber uma diferencinha nesse A aqui? House. Ele é um pouquinho mais para frente. Quando a gente está presencialmente, é mais fácil. Mas, nessa outra palavra aqui, também fica mais fácil de perceber. Now. Now. Não é now. 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 Estão conseguindo perceber pelo áudio ou não? Pelo vídeo, talvez? Sim, não, talvez? Pergunta. Dá para perceber a diferença entre now e now? Tá. Está dando para perceber? Vocês estão vendo meu vídeo? Talvez vendo o vídeo seja um pouco mais fácil de perceber a diferença. O hotel está congelado. Está congelado. Eu vou parar aqui a apresentação para vocês verem isso, certo? Isso é interessante vocês verem. Depois eu volto à apresentação. Estão vendo aí? Minha cara feia. Então, no português, ao é uma vogal central. A primeira, né? Só que no inglês, aí, ao, ao, vai ser mais para frente. Você mexe a língua mais para frente na boca. Now. House. The white house. Está tendo eleição agora, né? Então, a gente escuta direto os gringos falando isso. Enfim, os canais que a gente tem acesso aqui, né? Pela internet ou pela TV mesmo. The white house. Veja que é um detalhezinho, né? Mas a gente consegue perceber a diferença. Se a gente consegue perceber a diferença, pode acreditar. O falante nativo percebe essa diferença muito melhor que a gente. Então, uma dicasinha. House. Now. Né? Vai lá, tu ortográfico de ou. Aí, a gente vai ter cinco, né? O, O, E, O, A, O, W, A, O. So. Claro que é o dia-a-dia. Hold. Nem me lembro que verbo é esse, né? Não é uma coisa muito comum, não. Boat. Bem tranquilo, né? Show. Croak. Croak. Ok? Então, enfim, dentro daquela ideia, né? Litongos nunca são difíceis para nós brasileiros. Aprendendo aprendizes de inglês, né? Alguns exemplos aqui com ao e ou, né? Então, lembrando. Esse azinho aqui, sempre tentar puxar ele mais para frente da boca. Certo? A gente tende a dizer now, mas a gente deve tentar dizer now. 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 Mais uma vez, ó. Now. Outra palavra do dia-a-dia, né? Nesse caso aqui, a gente não vai pronunciar o burr, né? Veja que na transição fonética ele não está presente, né? Então, a gente vai dizer o quê? Doubt. Doubt. Outra palavra do dia-a-dia. Loud. Aqui tem um errinho de digitação, né? Não é para ser um z aqui, né? É para ser um s. Então, quem tiver essa versão do livro, que eu sei que em algumas versões mais recentes, ela está corrigida, esse probleminha, né? Mas, enfim. Towns. Towns. Veja que essa realização aqui, zã, né? Ela é decorrente do fato do som nã, ele ser um som vozeado. Então, vai aplicar aquela regrinha, né? Vozeado atrás, vozeado. Towns. Então, cuidado para não dizer towns. Veja que daqui, na próxima aula, né? Na verdade. Na aula 9, na aula 10 nós vamos ter uma prova. Segunda prova, né? E vai cair novamente essa questão aqui da regrinha do zã final. Lembrando que a grande dica é colocar a mão na garganta, né? Colocar a mão na garganta e... E dizer, né? Vê se está vibrando, né? Pode colocar a mão na testa também, aqui do lado. Zzzz. E ter certeza que está fazendo essa vibração das cordas vocais. Eu mandei para o e-mail a correção da prova oral de todo mundo. Vocês viram essa atividade, né? Veja que cada pessoa tem seus problemas específicos, né? Eu procurei comentar da maneira geral, né? Mas eu lembro que mais ou menos uma metade tinha problemas com o zé. Às vezes, algumas pessoas só realmente não conseguiram produzir de jeito nenhum. Mas a maioria conseguiu, ou então fica oscilando um pouco. Mas veja que não é nada difícil, não. É meio complicado fazer... Enfim, quando você está tentando ser fluente, né? Quando você está tentando passar uma mensagem. Mas quando você foca nisso, não é tão difícil, não. Enfim, mais alguns exemplos aqui, né? No. Falar do dia a dia, né? A gente não pronuncia o K. O que a gente chama de silent letter, né? Veja que no inglês tem muitas letras silenciosas, né? Silent letters. Então, esse Kzinho aqui, eu não pronuncia esse B aqui. De doubt. Então, no. Don't. Don't. Temos a menor ideia do que é que é. Load. Load. Tones. Tones. Então, lembrando da aspiração do T. Tones. Enfim, exemplos simples, né? De tons, bem tranquilos. Temos um exercício aqui, né? Plural. Terceira pessoa tem um errinho aqui da vez, né? Então, veja que o livro tem diversos errinhos, né? Porque aqui o exercício é claramente de ED final, né? Lembrando que o... Como a gente fez a lembrança, né? Do S final. Vai ter também exercício pela primeira vez, inclusive, né? Do ED final, né? Realização do ED final. Então, a gente se lembra que as regras são muito parecidas, né? Vozeado atrai vozeado. Desvozeado atrai desvozeado. E aí você vai ter só duas exceções, né? Quando a palavra termina em T ou D. E aí você vai ter que adicionar uma sílaba extra, né? E essa sílaba extra normalmente vai ser ED. Se bem que tem gente que às vezes fala UD. Mas é esquisito. A maioria das pessoas fala ED. O desenho tá meio esquisito, mas vocês estão entendendo que isso aqui é um chuá, né? Então, você pode dizer ED ou UD. Quando uma... Enfim, a palavra, né? Que você vai colocar no passado regular. Terminar em T ou D. Mas vamos fazer aqui rapidamente esse exercício, né? E... Enfim, tirar alguma possível dúvida que você ainda tenha, né? Color. Color. O som final vai ser R. Veja que o som final é R se o seu sotaque for rótico, não é isso? Se o seu sotaque for não rótico, o som final vai ser ã. Vai ser um chuá. É isso? Color. Color. Mas aí, o que é que acontece, né? Veja que na prática não faz diferença. Por quê? Porque os dois sons são vozeados. Então, de todo jeito, você vai ter que dizer o D no final, né? Então, você tem que dizer Colored. Colored. Então, Colored. Colored. Veja que na prática, pra realizar o D não faz diferença se você fala um sotaque rótico ou não rótico. Não faz diferença nenhuma. Próximo verbo, ó. Tie. Tie, né? Enfim, são final I. Tá meio feio aqui, né? Mas equivale à intenção e lembrando. Sempre tem a correção no final do livro. Tie. Como é a vogal, você não precisa nem pensar, certo? Todas as vogais são gozeadas. Então, como é que vai ficar a pronúncia? Tied. Enjoy. Enjoy. O supermatozoidezinho, né? Um ditongo, né? Então, ó. Enjoy. Enjoyed. Enjoyed. A gente ficou um borrão feio, né? Então, ó. Enjoyed. Cross. Veja que até agora a gente só teve D, né? Se bem que esse primeiro som aqui, ó. É desvoseado. Então, desvoseado atrai desvoseado. Brushed. Colored. Aí, voseado atrai voseado. Tied. Voseado atrai voseado. Enjoy. Voseado atrai voseado. Cross. Nesse caso aqui vai ser um desvoseado, né? Então, já que é desvoseado, desvoseado atrai desvoseado. Crossed. Crossed. Veja que palavrinha simples, né? Pequenininha. Monossílabo. Mas ela tem um bocado de desafios, né? Você tem que fazer a aspiração do cã, né? Depois você tem que realizar o sst. Isso é bastante complexo pra nós brasileiros. Nós não estamos preparados pra ver um avogal aqui, né? E não realizar essa avogal, né? Veja que essa questão da correspondência grafofônica, né? No português. Quando você vê uma avogal escrita, você tende a pronunciá-la, né? São raras as vogais que você não pronuncia. Por exemplo, antes. Antes. Então, antes, existem outras realizações. Você pode dizer antes. Antes. Cidade. Cidades. Então, você até pode cortar alguns vogais, mas isso não é tão comum. Na fala. Já no inglês, não. Isso aí, como a gente tá vendo, é realmente uma regra seguida a ferro e fogo. Por todos os... E o mais interessante, né? Por todos os sotaques do inglês. Por todas as variações do inglês. Enfim, continuando aqui, né? Employ. Employ. Então, você vai ter o último som. Oi. Como a gente já disse, né? Vogal, a gente não precisa nem pensar, não. Vogal é voseada. Employed. Spie. Vai, é difícil escrever isso aqui. Mas, vai tentando, né? Spied. Voseada, trai, voseada, né? Decide. Opa, aqui é importante fazer, né? É importante fazer porque cai exatamente numa dessas exceções, né? Então, quando termina em de... Decide. Quando termina em de, você tem que adicionar uma sílaba extra. Nesse caso aqui da sílaba extra, vai ser realizada decided. Decided. Lembrando que você pode dizer id ou ud. Então, você pode dizer decided ou então decided. Só que o id é muito mais comum, né? Want. Want. Então, outra exceção, né? Terminada em t. Nessa exceção, então você vai adicionar outra sílaba. Wanted. Wanted. Watch. 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 Então, veja que esse sonzinho final é esse aqui, ó. A gente pensa... Ixi, tá tudo feito. Vou tentar fazer de novo. Enfim, dá pra entender mais ou menos a mensagem, né? Watch. Aquela africada, eu acho que a gente estudou na aula passada. Como é um som desoseado, né? Então, watched. 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 Então, se você conseguir dizer... Você tá no bom caminho de dizer um dos muitos encontros consonantais que existem em inglês, né? Mas que não existem no português. Beive. Beive. Sabe? Esse é um verbo esquisito, certo? Terminado em v. Esse t-h aqui, certo? É o verbo tomar banho. Como é voseado, beive. É uma pronúncia esquisita, certo? Essa daqui, dessa palavra. Não é uma pronúncia tão... Não é uma palavra tão comum, né? Pra gente. Type. Finalmente, né? Então, type. Som desoseado, né? Desoseado, como a gente já sabe, vai atrair desoseado. Typed. Typed. Né? Alguma dúvida nesses exemplos aqui? Dede final. Dessas ditongos. Apesar de ditongos serem meio simples, né? A única coisa que a gente tem que se lembrar é desse danado aqui. Ow. Ow. Ah, uma palavra bacana pra gente praticar isso é essa daqui, ó. Deixa eu escrever aqui, ó. Então, a gente tem que dizer o quê? Down, down, town. Né? Downtown. Mas não. A gente tem que realizar os n's, né? Esse n aqui e esse n aqui. A gente tem que tentar se lembrar que esse ao, ele é mais pra frente. Então, a pronúncia mesmo, quando a gente presta atenção, Então, o falante na T falando, né? Ele diz assim, ó, downtown, downtown, downtown. Eu acho bem, um sotaque bem característico. É uma maneira interessante de você internalizar que esse ao tem que ser mais pra frente. Downtown. Ok? Então, é uma ideia de vocês internalizarem essa questão do detalhe fonético de realização do detongo ao. Mas ela é muito próxima do detongo ao, do português, né? É a mesma coisa, né? Mas é muito próxima. Pode ficar à vontade, meu amigo. Eu tenho uma dúvida em relação à prova. Na prova oral, você vai permitir esse som? Esse som do chua com o d no final? Ou você prefere esse som do ed no final? Os dois são utilizados. Os dois são utilizados. Você pode usar qualquer um dos dois. Não tem problema não. Ok. Tá? Mas como eu disse, esse daqui é o mais comum. Ed. Ok? Apesar de vez por outra a gente escutar alguém dizer ed. Ou ed. É esquisito. Eu acho estranho. Não é muito comum. Mas as pessoas fazem, né? Então, se faz, está valendo. Enfim, nenhuma dúvida a mais. Unidade 17. É uma unidade 18. É uma unidade bastante importante. A gente vai entender por quê. Enfim, o porquê é porque esse somzinho aqui, né? O som do L, né? O som L. 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 Por que é que ele é um som importante e relativamente complexo para nós brasileiros, né? Porque ele acontece quando ele está em início de sílaba no inglês. Não é problema não. Ele é meio esquisito quando ele está em posição final de sílaba, como nessa palavra aqui, né? Então, ó. Então, ó. Goal. 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 Já consegui escutar um chuazinho aqui entre esse U e esse L? Goal. 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 Está dando para escutar? Ou não? Goal. É um chuazinho no meio. Alguém consegue discernir? Vou fazer de novo, ó. Goal. Goal. Você percebe que quando a gente realiza o som do U, goal, né? Goal. Para a gente realizar o som do L no final, você tem que, obrigatoriamente, passar pelo som do chuazinho. Veja que não é necessário colocar isso na transcrição fonética. Por quê? Porque, enfim, é uma característica da língua. Para você pronunciar bem essa palavra, se você realizar ela do jeito que é para ser, né? Esse chuazinho vai emergir naturalmente nessa realização. É por isso que não está na transcrição dessa palavra aqui em nenhum dicionário também você vai encontrar, não. Você tem que saber que esse som vai emergir. Veja que se você pronunciar essa palavra em corretamento, o que é que vai acontecer? Você vai dizer assim, goal. Goal. Você vai pronunciar esse L final como se fosse um U, né? Que é muito comum no português brasileiro. Veja que é isso que acontece no português brasileiro, né? O L, em posição de final de sílaba, ele vai virar um U. Exemplo. Natal. Natal. Né? Brasil. Né? Veja que essas palavras terminam, né? Com o grafema, né? Com a letra L. Antigamente, bem antigamente mesmo, as pronúncias eram Natal e Brasil. Inclusive, se você procurar no YouTube, enfim, gravações mais antigas, né? De pessoas mais velhas. Você vai ver, por exemplo, que Ulisses Grimarães falava Brasil. É muito interessante ele falando isso. Na nossa região, esse L final, ele se transformou em U há bem mais tempo. Mas na região sul, principalmente, até hoje ainda tem pessoas mais velhas, na casa de 60, 70, 80 anos, que ainda falam Natal e Brasil. Se a gente for procurar direitinho, enfim, ver gravações de pessoas dessa região, a gente vai ver que os mais velhos ainda tendem a realizar esse L final, né? Com som de L e não com som de U, que é o que a gente chama de vocalização do L, né? Enfim, eu sei que essa explicação é meio enrolada, meio complexa, né? Mas quando a gente vai vendo os exemplos aqui, essas questões vão ficar mais claras, né? Enfim, boquinha, né? Boquinha aqui mostrando a classificação, o ponto de articulação. Veja que a gente tem aqui, ó, o L claro. Nós temos dois tipos de L, né? Nós temos dois tipos de L. Nós temos o L claro e o L escuro. O L claro, ele está associado à posição inicial da sílaba. Posição inicial da sílaba. E qual é a classificação articulatória desse L claro, né? Uma lateral, né? Por que é lateral? Porque a língua está aqui atrás dos alvéolos. Então, um pouquinho aqui pelo dentro também é possível fazer, né? Só que o A, ele continua a passar. Só que ele continua a passar pelos lados, certo? O A passa pelos lados da língua. A gente meio que dá uma estreitada na língua, né? Enfim, todo mundo sabe dizer Lá, 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 né? A gente percebe que a língua está um pouquinho mais estreita, né? Na hora que você disser Lá, Lá, você vai perceber que a língua se estreita um pouco e o A passa pelos lados da língua, né? É alvéolar, por quê? Porque o ponto de construção vai ser os alvéolos, mas pode ser dental também, como a gente já falou. E é vozeada porque tem vozeamento, né? Das cordas vocais, né? A gente já falou sobre isso. Enfim, uma definiçãozinha aqui simples. Vazão lateral, né? Vazão lateral da corrente de ar. Correlatos ortográficos de Lá. Desse L, claro, né? Então, você vai ter Lá, L e L, né? Lá, Lá, Lá. Lembrando que é um pouquinho mais para frente esse A desse dom aqui, né? Outro exemplo, dois Ls. Belly, Belly, Belly. Nenhuma dificuldade, eu acredito, na produção desses dois sons, né? Enfim, vamos aqui para um monte de exemplos, né? Então, diversos exemplos aqui, ó. Slice, Slice, Slice. Veja que muita gente diz isso aqui como Slice, Slice, né? Coloca um izinho aqui antes, certo? E isso aqui vira Z, né? Devido ao contexto, mas não, é Slice. É só se lembrar de tipo uma cobrinha, né? Como se fosse uma cobrinha antes. Desroseado, né? Obviamente. Slice, né? Muito exemplo, palavra do dia-a-dia, né? Low, Low. Tranquilo. Palavra do dia-a-dia também, Jelly, Jelly, Jelly. Palavra do dia-a-dia, Light, Light. Palavra muito do dia-a-dia. Slow, Slow. Sly, 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 ok? Palavra muito comum também, né? Que as pessoas tendem a fazer isso, né? Colocam Slave. Então, Slave, alguma coisa do tipo. Mas não é Slave, é Slave. Sempre que você tiver um S e um L, na sequência, sempre vai ser Sla. Slave, nunca vai ser Slave, alguma coisa do tipo, né? Muito comum a gente fazer isso. Sai voseando de modo inesperado, né? De modo não autorizado pela gramática fonológica do inglês. Esse tipo de som, o som S, quando ele tá em posição inicial de sígaba, né? Então, ó, mais uma vez, Slave. Enfim, mais uma palavra aqui. Olives, Olives, Olives. Então, se você preferir, Olives. Olives, né? Você tem as duas pronúncias, britânico e americano, né? Continuando aqui, ó. Silly. Olives, palavra simples do dia-a-dia. Outra palavra do dia-a-dia. Sleep. Sleep. Veja como é interessante a fonologia do inglês, né? Palavra, enfim, que eu acho que todo mundo aprende no primeiro mês, né? De inglês. Esse quando não já vai pro curso sabendo, né? Mas veja que tem diversos problemas aqui, né? O primeiro deles é a vogal longa, né? Sleep. Aí depois tem esse aqui, que a maioria das pessoas falam o quê? Falam sleep. Sleep. E pra perder esse sleep, leva um determinado tempo, né? Não é logo de cara que a gente consegue perder isso, não. Mas ao mesmo tempo, veja que não é complicado, né? Sleep. Sleep. Continuando aqui, left. Left. Lá do dia-a-dia, né? Sem problema nenhum. Left. Próxima palavra, lie. 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 Ok? Alguma dúvida aqui? Creio que não, né? Próxima coisa simples. Mais alguns exemplos, né? De encontros consonantais, né? Agora só encontro consonantal. Vocês lembram que a gente já falou que pã, ele é aspirado quando tá em posição inicial, né? Ele continua aspirado mesmo se depois dele tiver um lã, certo? Então, a gente deve pronunciar essa palavra aqui, ó. Play. Vixi, Maria. Melou a tela todinha. Play. Tem que aspirar. Play. Ok? Blow. Blow. Aqui, mesma coisa, ó. Cã é aspirado, né? Então, ó. Clac. Clac. Você tem que aspirar. E essa aspiração, ele meio que passa por dentro do lã, certo? O som só começa a vibrar mesmo na vogal, certo? Então, ó. Please. Please. Ó, eu vou... Vou colocar o meu vídeo de novo pra vocês verem, certo? Vocês estão me vendo? Não. Vou parar a apresentação pra vocês poderem me ver, tá bom? Então, ó. Quando a gente diz... A gente já solta com o lã, né? Engatado aqui. Engatado entre aspas, né? Ó. E o a passa pelos lados. E as cordas locais não começam a vibrar ainda. Ela só vai brigar... Ela só vai vibrar no i, certo? Então, ó. Please. Please. Só começa a vibrar no i. Please. E tô melando aqui, que é uma beleza o meu monitor, né? Mas é da vida. Uma janela. Voltando aqui pra aula nove, né? Todo mundo vendo o PDF de novo? Todo mundo vendo? Sim. Ok. Então, veja como uma palavra simples dessa, né? Que é aquela coisa. Todo mundo já vai, provavelmente, pro primeiro dia de aula do inglês sabendo o que é que isso aqui significa, né? E a gente pronuncia como please, please, please. Mas olha só a complicação. Um pan aspirado, um l desoseado, um i longo e pra top it off, né? Top it off. Você vai ter um z final que é uma coisa bastante complicada pra nós brasileiros. A maioria de nós simplesmente não consegue nem escutar esse z final, né? Veja que o Danado mandou uma palavra extremamente simples. Tem quatro sonhos e todos os quatro sonhos são problemáticos pra nós brasileiros. Mas, ao mesmo tempo, veja que é uma palavra tão do dia a dia, né? Que se você entender essas características, né? De cada um desses sonhos, né? Você nunca mais vai esquecer. E por que você nunca mais vai esquecer? Como a gente já falou diversas vezes. Toda vez que você escutar um filmezinho e alguém dizendo please, você vai se lembrar que é aspirado, que o lã é desoseado, que o i vai ser longo e vai ter um z final. Então, veja que se por um lado, né? O estudo da fonetofonologia e do inglês tem seus desafios, sem dúvida nenhuma. São muitos. Por outro lado, se você realmente tem contato, né? Que é, inclusive, um dos temas do material de resenha de hoje, né? Se você tem contato com a língua, se você tem um input linguístico muito frequente, você nunca mais esquece isso, não. Não tem como você esquecer, não. Por quê? Porque sempre que um falante nativo falar, ele vai dizer desse jeito. Pode ter certeza. Ele não vai dizer please, não. De jeito nenhum. Vai dizer please. Enfim, mais alguns exemplos aqui com c, né? Clay. C, clay, né? Gloss. Gloss. Pronúncia bem britânica, né? Glory. Glory. Black. Black. Lembrando de abrir mais a boca, né? Fazer essa vogal aqui. Black. Muito bem. Então, esse foi o L claro, né? O L claro, ele normalmente está na imposição inicial da sílaba, antes da vogal, né? Mas o L escuro, certo? Ó, L, boquinha, né? L escuro, certo? Qual é a diferença entre o L claro e o L escuro? A gente só vendo aqui a figura, a gente já vê, certo? A diferença. Não tem uma protuberância aqui na parte de trás, né? A língua, a parte de trás da língua não se levanta no L claro e ela vai levantar aqui no L escuro, né? O que é que isso quer dizer, né? Quer dizer que basicamente o L claro e o L escuro são muito parecidos. A única diferença é que o L escuro, ele tem um sonzinho de U também, certo? Eu vou fazer a diferença dele pra vocês, né? O L claro vai ser L, e o L escuro vai ser L, L, L. Estamos conseguindo perceber um sonzinho de U no final dele, misturado, um U misturado com um L. L, 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 você tem que dar uma subidinha, tem que levantar um pouquinho a parte de trás da língua pra dar essa coloração, esse som de U ao seu L, né? Quando a gente diz isoladamente assim, eu sei que é mais complicado da gente escutar a diferença, mas quando a gente fizer esses exemplos aqui, isso vai ficar claro, certo? Muito bem, qual é a diferença aqui, ó? Também, obviamente, se tem um som, né, tem a questão da diferença, né, de articuladores envolvidos, ó. Então, ó, o L claro vai ser uma lateral alveolar vozeada, e o L escuro vai ser uma lateral alveolar velarizada, né? O que é que esse velarizada quer dizer? Quer dizer que exatamente você vai levantar um pouquinho a parte de trás da sua língua, além da parte da frente, né, veja que tem a parte da frente que tem que estar presa aqui atrás dos alvéolos, né? Você tem que levantar um pouquinho o L para você, a parte de trás da língua, para você conseguir articular um pouquinho desse som de U, ok? Isso vai ficar claro quando a gente fizer esses exemplos, né? Então, ó, palavra extremamente do dia a dia, né? Estou fazendo com um L escuro do jeito que é para C, né? Imagino que a maioria das pessoas já pronuncia isso, essa palavra que é extremamente do dia a dia, de uma maneira mais ou menos aproximada a isso que eu estou falando, né? Então, ó, novamente. Não sei se vocês estão conseguindo perceber uma característicazinha de U nesse L, certo? Mas agora eu vou pronunciar essa mesma palavra com um L claro, e você vai perceber de um modo muito marcante a diferença entre os árabes, por exemplo, quando eles falam inglês, eles têm muita dificuldade entre dizer o L claro e o L escuro. Eles sempre vão para o L claro, né? Então, eles sempre dizem E veja que eu tenho certeza que todo mundo está achando esquisita essa pronúncia, né? Por quê? Porque a gente está acostumado a escutar o L escuro nessas pronúncias em posição final de sílaba, ou seja, depois da vogal, né? Então, uns exemplos aqui de como é para C, né? Ó, bel, au, ó, au, e tem que pronunciar o L, certo? Au, veja que tem um sonzinho aqui entre o U e o L, né? O U e o L, au, e esse sonzinho é um shuá. Se você pronunciar corretamente essa palavra, não tem como você não pronunciar esse som. Au, 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 né? Se a gente pronunciar bem devagarzinho mesmo, ó, au, 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 você vai na transição entre o som U e o som L, você obrigatoriamente tem que passar pela região de articulação do shuá. Então, por isso que é impossível você não dizer um shuá na hora que você está pronunciando essa palavra aqui. Enfim, próximo exemplo, ó, pile, pile. A mesma coisa, né? Tem um shuazinho aqui entre o E e o L. Pile, feel. A mesma coisa, tem um shuá aqui. Se você disser feel, aí não tem shuá, né? Aí se você pronunciar o L do jeito que é para C, feel. Então, você tem que passar pelo somzinho do shuá, não tem para onde. Uma característica de realização desse som. Estão conseguindo entender essa ideia que eu estou tentando passar aqui? São ajustes, né? Fonéticos. Enfim, o falando nativo fala sem pensar, né? Se você perguntar se tem um som entre o U, entre o W e o L, né? O falando nativo, ele provavelmente vai dizer umas duas ou três vezes e vai dizer, não, não tem não. Ou então, ó, existe, tem, tem, você perguntou para o falando nativo, né? Tem algum som entre o som do, entre o som dos dois S e do L na palavra feel, ele provavelmente vai dizer que não tem, né? Por quê? Porque isso é uma questão de um ajuste fino, né? É um ajuste motor muito fino. Mas que, como estudantes de fonético-fonologia, né, é interessante que a gente saiba que existe. Enfim, mais alguns exemplos aqui, né? Call, call. Veja que essa daqui, ó, por ser uma vogal média baixa, né? Call, call. A gente não escuta um chuá pronunciado. Cell, cell, cell. Também não escuta, né? Oil, oil. Aqui a gente já escuta bastante pronunciado no chuazinho aqui no meio. Continuando aqui nessa outra coluna. Rolled, 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 rolled. Então a gente tem que pronunciar o L, né? Veja que vai dizer road, road. É muito fácil, né? Mas aí a gente vai estar dizendo outra palavra, né? Road. A gente vai estar dizendo estrada, né? E não rolou, né? Rolou. Field, field. Palavra muito do dia-a-dia, né? Mas devido ao fato de ter um U seguido de um L, né? A gente tem que dizer o quê? A gente tem que dizer cold, cold. Mas não, a gente tem que pronunciar o L. Cold, cold. Eu estou falando do dia-a-dia. Milk, 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 milk. A gente tem que dizer milk. Então, milk. Milky, quando a gente está muito bem nisso, né? Milky. I like milky. Outro exemplo. Belt, belt. Outro exemplo. Miles, miles. Veja que o danado Z, afinal, ele é muito presente mesmo, né? Always. Always. Veja que danado de palavras extremamente do dia-a-dia, né? Que todo mundo tem absolutamente a abrigação de saber. Aí tem duas coisas complicadas. A gente tem um L, né? Entre duas vogais. A gente tende a dizer always. Always. Veja que a gente tende a dizer só esse sonzinho aqui, ó. E o Z, afinal, né? Então, a tendência que nós temos a dizer é o quê? Always. Mas não é always. Always. Tem que... Ou seja, dentro daquela ideia, né? Que a gente já vem falando desde o início do curso. A fonologia do inglês entrega muito facilmente qual é o seu nível de proficiência na língua. Veja que são detalhes, né? São detalhes relativamente pequenos que, para falar fluentemente, você não precisa saber dessa forma de detalhes. Você vai ser entendido, pode ter certeza. Mas, ao mesmo tempo, a gente associa esses detalhes fonetos com a pessoa que tem um nível de proficiência de inglês mais elevado, bem mais elevado do que a média. Porque a gente sabe que são coisas relativamente complexas, né? De você conseguir perceber, né? Perceber, enfim, a gente não percebe. Só percebe se alguém disser para a gente. E produzir também é bastante difícil. Veja que você produzir always, quando você está prestando atenção, né? Só nessa palavra, é uma coisa. Outra coisa bem diferente é você estar falando que nem um doido, certo? Assim, fluentemente, né? Focando em outras coisas que não sejam a precisão articulatória e sair um always limpo. É bastante complicado. Você tem que ter um nível de fluência bastante elevado para conseguir fazer isso. Mas, como eu venho dizendo, é difícil atingir esse nível relativamente. Se você sabe que esses fenômenos acontecem com essa palavra aqui, que é uma palavra extremamente comum, né? Então, é só você começar a prestar atenção como é que os falantes nativos falam essa palavra e você vai ver que as oportunidades são literalmente infinitas, né? Imagino que todo mundo aqui gosta de filme, gosta de série, gosta de música, né? Que tenha muita oportunidade de escutar, né? Um always realizado dentro de um padrão próximo nativo ou muito próximo do nativo. Então, toda vez que você escutar isso aqui, o cara dizia que você jamais vai esquecer, né? Outro exemplo aqui, né? Falar do dia a dia. Myself. Myself. Né? Ou se eu escutar, sei lá, eu ou qualquer pessoa, né? Tem um nível de inglês um pouco mais alto. Se a gente escutar alguém dizer myself, myself, né? Você vai saber que a pessoa podia ter o inglês um pouquinho melhor. Que é só um detalhezinho, mas ele meio que já entrega bastante coisa sobre a sua... Sobre o seu nível de proficiência em inglês, né? E veja que aqui a gente está falando de nível de proficiência, né? Imagine você sendo avaliado, né? Quando você está sendo avaliado, quando você está... Enfim, numa situação de um concurso mais sério, né? Você tem que dar uma aula. E essa aula tem... Varia... Depende do número do concurso, mas é alguma coisa entre 40 e 50 minutos. Que é você falando o tempo todinho sozinho. E três pessoas lhe avaliando. Essas três pessoas vão avaliar um milhão de coisas. E pode ter certeza. A coisa que vai mais chamar a atenção dessas pessoas, quando você estiver falando, vai ser a pronúncia do inglês que você tiver. E vai sempre ajudar você ter o nível de pronúncia o mais próximo possível do falante nativo, né? Alguma dúvida aqui nessa questão do L claro e do L escuro? Eu sei que isso é um pouco complicado, mas lembrando, o L claro, ele está no início da sílaba. Ele não tem essa característica de U. O L escuro, ele está no final da sílaba e ele tem essa característica de U, né? Para a gente se lembrar bem, eu vou dizer mais uma vez essa palavra aqui. Algumas dessas palavras, né? Com L claro e com L escuro, que é o jeito certo, né? Que é o jeito que é para ser, né? E o L claro, que, como eu disse para vocês, os árabes falam essas palavras todas com L claro. Então, ó, ól, ól. Veja que a diferença é bem grande, né? Bel, bel. Awl, awl. Pile, pile. Feel, feel. Opa, eu só fui rir. Feel, feel. É assim que eles falam. Enfim, deu para entender essa diferença entre o L claro e o L escuro? É uma questão bem, relativamente importante, né? Para nós. Alguma dúvida? Pergunta? Sem dúvidas, professor. Tranquilo. Então, vamos lá. Veja que o L, o L, né? Tem diversos detalhezinhos para a gente... Vamos continuar nos detalhezinhos, né? Enfim, tem uma diferençazinha entre o inglês americano e de Newcastle, né? Tem uma pequena diferença na realização do L. É que esse L aqui, ele vai estar mais associado ao L claro nessa posição final. Mas esse é um sotaque bem característico de uma região da Inglaterra. Então, não é uma coisa que a gente vai escutar com muita frequência, não. A gente pode praticar essas palavras mais uma vez, né? Mas dentro da pronúncia esperada, né? Dentro do inglês americano. Veja que no texto você tem essa realização. Eu recomendo que vocês dêem uma escutada, mas não é uma coisa que a gente vê com muita frequência, não. Por isso que a gente vai praticar mais uma vez aqui a pronúncia esperada do L escuro, né? Então, owl, owl, bill, owl, owl. Pile, pile, peel, feel, cow, cow. Se você quiser dizer call, também dá certo, né? Aí você vai ver que no livro, você vai ver que esse lã é um pouquinho diferente desse que eu estou realizando aqui, né? E na gravação também você vai ver. Tem que dizer o lã, né? Não pode dizer cold, cold, milk, belt, miles, always. Aqui está com a, né? Always. Se você quiser dizer always, também dá certo. Myself. Enfim, para ver essa diferença, é interessante que vocês vejam a gravação original do livro. Ok? Essa parte aqui, pessoal, que vocês não têm no livro de vocês, tá bom? Inclusive, eu vou até colocar o MP3 junto, né? Para vocês escutarem essas gravações aqui. Esse material é daquele livro lá que eu falei no início da aula, né? O Pronouncing American English. Ok? É um livro excelente, que eu recomendo fortemente que vocês tenham a lida depois. Quem se interessa, lógico, né? Mas ajuda muito, porque tem muita gravação. Muita gravação mesmo. Enfim, o que é que a gente tem aqui, né? A gente tem a explicação do que seria um L, um lã, né? Silábico, certo? O português, né? E, na verdade, a grande maioria das línguas do mundo, para constituir uma sílaba, obrigatoriamente deve ter uma vogal nessa sílaba. Para nós é impensável uma sílaba que não tenha uma vogal. Só que o inglês e mais algumas línguas, eu não lembro direito quantas, mas eu consigo me lembrar assim, de cabeça, umas duas ou três. Ou seja, é uma coisa que não é comum, né? Essa história de você ter uma consoante constituindo uma sílaba sozinha, né? O inglês pode fazer isso com alguns sons. E o lã, o som do L, né? O som lã é uma delas, certo? E quando é que esse L silábico, né? Acontece no inglês, certo? Ele acontece em dois contextos. Depois de tã, né? E depois de tã, apenas nesses dois contextos, né? Enfim, vamos explicar, ler um pouquinho, né? E aí isso vai ficar mais claro. Vou até aumentar aqui mais um pouco. Vai ficar mais fácil a leitura, né? Então, em que contexto acontece essa ideia aqui do L silábico, né? Ele vai acontecer, ó, em sílabas unstressed, ou seja, sílabas átonas, sem acento, né? Unstressed. Ou seja, quando o L is in an unstressed syllable following tã ou dã, né? Ou seja, quando o L, né? Ele acontece nessa sílaba átona, né? Seguindo tã ou dã, o que é que vai acontecer? No vowel sound is produced. Ou seja, quando o lã está nesse contexto de final de palavra, depois de tã e dã, o que é que vai acontecer? A gente não vai pronunciar o som da vogal, certo? A gente só vai pronunciar o som do tã ou do dã, né? Seguido do som do lã, sem nenhuma vogal, né? E isso, né? Isso pode acontecer, né? Mesmo, né? Mesmo quando uma letra, né? Enfim, um grafema, né? Vocálico, né? A letra E, normalmente, ó. Essas palavras aqui, ó. Nesse caso aqui vai ser um A, né? Então, você pode ter uma vogal entre o tã e o lã, ou entre o dã e o lã, né? Mas, enfim. Então, o que é que acontece nesse tipo de palavras aqui, né? Você pode pronunciar essa vogal ou não. Sendo que, normalmente, a maioria das pessoas, quando estão falando, assim, de carreirinha, né? De maneira fluente, eles não pronunciam. Por quê? Porque é mais fácil para não falar desse jeito, né? Eu sei que é meio complicado a gente entender isso sem, assim, só por essa descrição, né? Então, eu vou descer mais uma vez aqui a minha apresentação. Para que vocês possam ver, né? Vamos lá. Está todo mundo me vendo? Sim. Então, vamos lá. O exemplo clássico, certo? Para aprender isso, essa ideia de hélice silábico, é com a palavra pequeno, né? Little, little. Tem que terminar aqui, né? Le-ro. Você viu a minha língua descer e subir de novo? Todo mundo deu? Foi possível? Le-ro. Estão conseguindo ver, não? Não sei. Deu para perceber. Eu estou vendo aqui minha imagem, mas é muito pequena e não sei se vocês estão vendo bem. Mas, enfim, vou fazer de novo, ó. Le-ro. Desce, né? Porque tem um-ro. E depois sobe de novo para dizer o-ro. Aí, como é que você vai fazer essa história desse hélice silábico? Você não vai tirar a ponta da língua de trás dos dentes, né? Você vai dizer o le-to. 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 Está dando para ver? Você coloca a língua atrás dos dentes para dizer o-tã, certo? E você não baixa a língua. Porque senão você vai dizer a vogal. Veja que não é que seja errado, certo? Só não é o mais comum. A maioria das pessoas faz o uso do hélice silábico. Por quê? Porque é mais fácil. Eu sei que para nós brasileiros, né? Que estamos acostumados com a fonologia do português, é muito esquisito. Mas, do ponto de vista articulatório, é mais fácil. Então, ó. Le-to. Le-to. Le-ro. Se você quiser, o ura, né? Eu acredito que a maioria de vocês gosta de pronunciar assim. Então, ó. Le-do. Le-to. Estão conseguindo ver? Le-to. Le-to. Amigo, achei difícil ver esse troço. Esse troço é bem complicado. Mas, ele é complicado por quê? Porque nós estamos acostumados, né? Veja que tem duas sílabas, né? A gente percebe claramente que tem duas sílabas, né? Continua com duas sílabas. Mas, ele requer um movimento que nós não estamos acostumados. Le-to. Le-to. E veja que nós não estamos acostumados por causa da fonologia do português. Porque se você praticar um pouquinho, velho. Você vai perceber que é muito mais fácil você dizer le-ro. É muito mais fluente. Muito mais... Menos esforço. Le-ro. 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 Do que você dizer le-to. Le-ro. Então, o que é que acontece? Quando a pessoa está falando no dia a dia, assim, de carreirinha com os amigos, com os parceiros, não sei o quê. Você vai de le-ro. Oh. I want a le-ro. Né? Agora, quando você está lendo um texto, assim, na frente da sua... Da turma, sei lá. Um discurso, um sermão, qualquer coisa do tipo. Aí você diz le-to. Você percebe? A diferença que vai acontecer é o quê? É a diferença de nível de registro. Né? Se você estiver falando com uma pessoa que é próxima de você, de ser le-to. A pessoa vai achar meio... Assim, não é que vai ignorar, que vai achar que você está errando qualquer coisa do tipo, né? A pessoa só vai achar que você está usando a palavra de um jeito que não era para ser usada daquela maneira. Ok? Mas veja que é um detalhezinho, né? Le-to. Todo mundo entendeu essa ideia? De colocar a língua para o tan ou para o dan, não tirar do ponto lá e só deixar o a sair pelos lados. Le-to. Le-to. Todo mundo entendeu essa ideia? Isso é importante, né? Entendi. Vamos voltar aqui para a apresentação, certo? Lembrando, essa parte aqui não tem no livro de vocês, certo? Mas é uma explicação que eu achei bacana e sempre coloco. Mas, enfim, dá para entender aqui a ideia, né? Então, tã, dã, seguido de lã em posição átona, né? Então, ó, exemplos. Eu espero que todo mundo esteja tentando fazer, né? Então, de novo, ó, little, middle, total, metal. Alguma dificuldade específica? Eu imagino que sim, né? Porque isso é uma coisa relativamente diferente do português e do inglês. Mas, voltando à explicação, né? Lembrando, se você disser little, middle, veja que eu estou realizando um chua, né? Entre o tã e o lã, entre o dã e o lã, total, metal. Então, não é que o falante, né? O falante nativo vai achar que você está pronunciando nada errado, não. É mais o caso, aquele que eu expliquei, né? De a pessoa dizer, ah, por que a pessoa está falando desse jeito? Está sendo tão formal, né? Sei lá, vamos pensar uma coisa no português. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Quando é que a gente usa eu não sei? É uma situação extremamente formal, né? Alguém pergunta alguma coisa séria, provavelmente com a plateia, vendo pessoas olhando para a gente, né? A gente diz, eu não sei. Porque, normalmente, a gente diz o quê? A gente diz, não sei, não sei, não sei. A gente só diz, não sei, não sei não. Não sei não. Então, vai ser mais ou menos a sensação que o falante nativo vai ter. Outra questão muito importante é o quê? Como eu disse, o falante nativo usa essa história aqui do L silábico absolutamente o tempo inteiro, certo? É muito comum mesmo. Muito comum. Então, pode acontecer de você escutar isso aqui e ter dificuldade de compreender, né? Mas você tem que saber que esse T ou D seguido de L, né? Posição final de sílaba, né? Sílaba átona, né? Ele pode virar um L silábico. Então, little, metal, toro, metal. É absolutamente a norma, né? Mais de 90% das vezes que você escutar essas palavras, elas vão ser pronunciadas desse jeito. Então, na produção, beleza. Você ainda tem a opção de pronunciar ou não, né? Mas na hora de perceber, meu amigo, você tem que entender que isso aqui existe e que as pessoas usam isso aqui o tempo quase inteiro. Ok? Alguém já tinha percebido esse sonzinho diferente? C L silábico do inglês? Eu já tinha percebido que nesse tipo de palavra tem esse sonzinho diferente? Eu já tinha percebido que tem alguma coisa diferente, mas eu não conseguia distinguir o quê? É um troço lá, né, mancha? É um troço lá. É um troço lá. Não consegue, né? Por que a gente não consegue discernir, né? A gente não consegue discernir porque a gente está analisando as categorias do português. E aí não dá certo nunca. Por quê? Porque esse negócio não existe no português. Então, basicamente, a explicação é essa. E lembrando, ó. Aprender uma coisa nova. Tenho certeza que alguns de vocês estão com dificuldade e tenho certeza que alguns de vocês conseguem fazer sem grandes problemas. Porque é sempre assim. Ok? Mas uma coisa é você conseguir fazer controlando, né? Prestando atenção nesse aspecto específico. Outra coisa diferente é você conseguir falar isso aqui quando você estiver, enfim, de modo fluente, né? Dentro de frases, dentro de contextos, dentro de um enunciado maior. É que o seu objetivo não é apenas replicar essa questão fonética da língua, né? Isso aí demora um pouco mais de tempo. Mas tem gente que em dois, três, quatro, cinco meses, enfim, consegue. Tem gente que não consegue nunca. Aí depende de cada pessoa. Depende de cada pessoa mesmo. Mas, enfim, todo mundo entendeu essa ideia? Leto, medo, total, medo, ok? Todo mundo entendeu, né? Então, aqui mais uma coisinha, né? Esse som é chamado silábico porque forma uma sílaba. É o mais esquisito, né? Sem um som vocálico, né? A cabeça da gente só falta dar um nó, né, meu amigo? Você escuta um troço lá, mas você não sabe o que diabo é, não. Por quê? Porque no português não existe isso. Todas as sílabas do português, obrigatoriamente, têm que ter o arrogalo. E, inclusive, não é só no português, não. Na imensa maioria das línguas do mundo. Mais um inglês e mais umas duas ou três línguas têm essa característica. De ter consoantes silábicas. Ficou meio borrado, não sei o que aconteceu, não. Enfim. Mais alguns exemplos. Aqui são os grafemos, né? Enfim, exemplos. Palavra de dia a dia, né? Arruma. 10, aí tem a frasezinha. E na gravação lá, vocês vão ver. Enfim, como pronunciar a palavra, né? Com um L silábico e também a frase, né? Então, ó. Bato. Bato. Todo mundo está percebendo claramente que eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo o T. E sem tirar a língua do ponto de realização do T, eu estou dizendo o L. E não estou dizendo nenhuma vogal depois, né? Está claro isso para todo mundo, pessoal? Eu sei que isso é bastante desafiador para nós brasileiros, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos lá, realiza aí para nós escutar. Essa palavra. Chega o que é bato mesmo, é garrafa, né? Às vezes dá um branco como é que traduz as coisas, que eu não entendo, mas às vezes foge a palavra do português. Ou então, little. Quem é que quer esse vídeo cobaia? Alguém? Voluntários? Little. Little. Perfeito, velho. Parabéns. Mais alguém? Little. Little. Muito bom. Certo? Veja que um disse little e outro disse little. Sem problema nenhum. É questão de sotaque que cada um vai puxar mais para um lado ou para o outro, né? Mas, enfim. Como eu disse, algumas pessoas escutam de primeiro e já conseguem fazer. Outras pessoas têm mais dificuldade. Isso é normal. Cada indivíduo vai ter... Enfim, maior facilidade, maior dificuldade, né? Determinados aspectos. Did you give the baby the bottle? Did you give the baby the bottle? É muito mais natural falar assim. As pessoas falam desse jeito. É mais fácil falar assim. É esquisito para nós. Por quê? Porque a gente não tem a mesma gramática fonológica. Mas que é mais fácil falar com L silábico. É mais fácil. Não tem o que dizer, não. Então, a palavra do dia a dia, ó. Battle. Battle. Então, battle. Battle. Você escolhe o sotaque que você quer, né? Battle. O importante é você dizer o tã e depois não tirar o ponto de realização do tã e dizer o lã, né? Battle. Então, battle. The soldiers fought in a big battle. 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 Né? A palavra. Kettle. 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 Water is boiled in a kettle. Settle. Settle. Então, settle. 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 Don't settle for less than it's worth. A palavra do dia a dia, ó. Hospital. Hospital. Huh? We took him to the hospital. Candle. Candle. Light a candle when it gets dark. Riddle. 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 I mean. What's the answer to the riddle? Needle. Needle. Eu gosto do Game of Thrones, né? Era a espada de área, né? Needle. E ela dizia bem... Comumente, ela dizia com... Com um L silábico. Needle. Do you have a needle and thread? Saddle. Saddle. Put a saddle on the horse. Sandals. Essa daqui é cruel, né? Por que é que é cruel? Você tem o L silábico, isso aqui de um Z, né? Sandals. Sandals. E você ainda tem um E aqui, né? Aí você tem um N aqui, né? Então, qual é a tendência que a gente tem de dizer essa palavra, pessoal, né? A gente tem a tendência de dizer sandals. Sandals. Você pode acreditar, como eu venho dizendo para vocês. Muitas vezes a gente tem a... Enfim, tem a capacidade, né? De articular cada um desses sonhos de uma maneira relativamente proficiente. Quando a gente está prestando atenção neles, né? Mas uma coisa é você dizer essa palavra aqui. Que tem diversos desafios, né? Como a gente acabou de mostrar. Para quem é falante de português brasileiro. São muitos desafios. Ou seja, sandals. Quer dizer que você tem o inglês do caramba. E se você conseguir dizer sandals, assim, de modo fluente, sem prestar atenção nessa pronúncia, e pode acreditar, está ao alcance de todo mundo. É só escutar muito, praticar muito, consegue. E esse muito, assim, lógico que vai variar de pessoa para pessoa, né? Mas eu diria que se você escutar inglês todo dia, você vai conseguir pronunciar esse tipo de coisa. E... E aquela coisa, você pronuncia uma palavra como sandals, do jeito que é para ser, o falante nativo, ele abre a boca, assim, ó, seu inglês é muito bom, né? Quando a gente está avaliando alguém, né? Uma avaliação mais séria, muitas vezes, né? A avaliação séria para ser professor de universidade, enfim, ganhar um salário razoável, né? De bom para razoável. A pessoa diz uma palavra dessa, a pessoa percebe, rapaz, o cara tem um inglês diferente, consegue fazer as realizações desse jeito, muito aproximado do falante nativo, né? Porque, como a gente já discutiu, igual o falante nativo, a gente não faz nada. Igual o falante nativo, a gente não tem como fazer. Mas, enfim, sandals. I like to wear sandals, not closed shoes. Not closed shoes. Ok? Alguma dúvida nesse entendimento aqui do L, silábico? Todo mundo entendeu? Tem que dizer o da ou ta, e não tirar o ponto, não tirar a oclusão, né? Só deixar o ar sair pelos lados da língua. Tem muito bicho, não. A explicação é relativamente simples, né? Mas você colocar ela em prática, às vezes, é mais complicado. Muito bem. Essa parte aqui, ó, esses dois exercícios, certo? Vocês não têm no livro de vocês. Essa parte aqui já é do livro de vocês. Já está indo bem. Eu não entendi. Pode repetir? Tipo, você voltar, deslizar para cima novamente. Isso, pronto. Pode estar mais um pouquinho para baixo. Pronto. Só um set. Lembrando que esse material está no curso, né? Vocês podem fazer o download, tá bom? Mas eu tenho preguiça. Não tenho vergonha. Não tenho vergonha. Mas, enfim, continuando. Mais exemplos, né? Esse material aqui está no livro de vocês, certo? E tem mais ou menos essa mesma explicação aqui. Só que esse material, eu gosto mais da explicação, então por isso que eu coloquei ele aqui. Tá bom? Então, ó, table, table, olha só a palavra do dia a dia, né? Você pode dizer table, bowl, só que isso não é comum. É mais comum dizer table, bowl. Eu vou fechar de novo a apresentação, certo? Para vocês, vocês estão me vendo, agora. Então, ó. Estão vendo? Table. Table. A gente solta, abre a boca já com lã engatada, certo? Já com lã articulada. Voltando aqui para a apresentação, né? Estão lembrando? Esse tipo de coisa faz uma diferença muito grande no seu inglês. Um detalhe, né? Um detalhezinho bem detalhado. E aquela coisa, a gente consegue perceber que tem um negócio lá, mas não consegue entender o que é. Alguém tem que chegar e contar para a gente. Porque a gente pegar sozinho, algumas pessoas até conseguem, rapaz. Eu fico besta. Mas é um percentual ínfimo, 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 ínfimo. Enfim, ó. Table. Battle. Então, battle. Battle. Middle. 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 Travel. Travel. Channel. Channel. Veja que o lance lá, porque lá acontece com outros sons também, né? Veja que o material, ele complementa outro, né? Enquanto o material só está falando do tã e do dã, o outro material já mostra outros exemplos. Aqui estão diversos exemplos, né? Então, repetindo aqui, ó, do início. Table. Battle. Middle. Travel. Channel. Beautiful. Falar do dia a dia, né? Beautiful. Awful. Little. Whistle. Whistle. Bible. Bible. Oh, isso é Bible. Então, veja que isso é muito comum, essa realização, né? Ok? Alguma dúvida quanto à questão do L silábico? Deu para entender direitinho? Podemos passar para a próxima parte? Então, vamos lá, né? Enfim, com vocalização e sem vocalização. Existem alguns sotaques que têm essa vocalização, só que eles não são padrão, certo? Não são padrão, não. Então, a gente deve tentar realizar sempre o Lus sem essa vocalização, certo? Então, ó, goal, smell, bill, fool. Veja que fool é bem complicado para nós brasileiros, né? Porque a gente tem que dizer fool. Só que se você disser fool, o cara meio que vai achar que você... É como se você estivesse dizendo bicicreta em português. É uma realização não padrão, certo? É o tipo de coisa que se você disser na entrevista de emprego, o cara vai olhar assim para vocês, aí o cara não estudou muito, não. Então, continuando, ó. Tool. Tool. Hold. Hold. Charles. Charles. Fault. 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 Told. Essa palavra é difícil, ó. Para nós, porque é um U seguido de um Lã, né? Então, é sempre complicado para nós brasileiros. Told. A gente quer dizer o quê? Told. Told. Mais alguns exemplos, né? Esses exemplos aqui, ó. A gente já viu diversas maneiras de pronunciar o Lã, né? Vejam como é um som importante, né? Mostra muito da nossa proficiência no inglês, certo? Nessas palavras aqui, ele continua mostrando a proficiência só com um jeito diferente. A gente não deve pronunciar o L, né? Esse L aqui nessas palavras. Veja que é um monte de palavras do dia a dia, né? A gente não deve pronunciar esse L, né? Então, ó. Could. Could. Should. Would. Veja que essas palavras aqui a gente usa direto, né? A gente não deve pronunciar. Às vezes a gente escuta essa ideia que o... Enfim, que o grafema L, né? Deve ser realizado. Ele deve ser realizado na maioria das palavras. Mas tem exceções. Walk. Palavra do dia a dia também. Talk. Aí vem umas palavras não tão do dia a dia, né? Essas daqui já são mais complicadas. Por quê? Porque a gente tende a pronunciar. Come. Não pronuncia esse L. Ok? Bam. Não pronuncia o L. Folk. Não pronuncia. Talk. Não pronuncia também. Salmon. Salmon. Não pronuncia esse L aqui. Ok? Mais algumas comparações, né? Seria o som de ou. Principalmente o ditongo, né? O ditongo. Enfim, o ditongo puro aqui. Que eu não poderia dizer nessas palavras, né? E o ditongo seguido de L. Então a gente tem que pronunciar esse L final aqui para diferenciar essa palavra dessa palavra. Senão é a mesma coisa. Então, ó. Go. Goal. Você tem que pronunciar o L. Ok? Do. 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 Roll. Roll. Bow. Bowl. Toad. Told. Cold. Cold. No caso dessa palavra aqui do dia a dia, né? A gente tem que realizar o L. Coat. Cold. Road. Roald. Então o importante é a gente realizar o L nessas palavras, porque senão a gente vai acabar dizendo essas palavras dessa outra coluna. Ok? Continuando aqui, né? Então, ó. Palavrinhas terminadas em U e palavras terminadas em L. Só que quando a gente não pronuncia esses L aqui, a gente acaba dizendo outra palavra. Então, ó. Few. A gente já viu essa terminação, né? Few. 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 Mas a maioria das pessoas dizem feel. Aí fica parecido com isso aqui. Olha pra você. Tem que terminar no L, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Jonathan. Sim? Aqui temos exemplo de feel e feel. E como seria feel de sentir? F e L e feel. Feel. É o I longo, né? Ó. Veja que essa daqui é. Few. Few. U. Fail. Aí feel de sentir é o I longo. Aquele I com os dois pontinhos. Entendi. Então, ó. Vou fazer aqui, fica meio feio, não é o... Deixa eu ver se é... Então, peraí. Posso ver assim, né? Feel, feel, seria o ilong, né? Continuando aqui, né? New, new, nail, nail, ok? Continuando aqui, chew, chew, chill, chill. You, you, não lembro o diabo que quer dizer, não é falar do dia a dia, não. Hill, hill, ok? Ok? Enfim, eu acho que isso aqui é o final do som, lã. Vamos ver aqui, eu acho que tem mais um exercício. Mas, enfim, isso aqui, os exercícios vocês fazem em casa, né? Veja que tem todas as respostas aí no final do livro, né? Não vai fazer esse exercício aqui, não. Mas, enfim, veja que essa unidade, né? Unidade 18, é, unidade 18, o som do lã, né? Um som bastante importante, porque ele tem muita... Uma carga semântica muito grande, né? E tem, enfim, diversas diferenças, né? Com relação ao som do português, né? Diversas diferenças de comportamento. Uma unidade bastante importante. E lembrando, né? A gente viu aqui o conceito do L silábico, né? Do L silábico. Então, se você quer levar o seu inglês para um nível, assim, do cara escutar e dizer, pô, o seu inglês é foda. Aprende isso aqui. Não é difícil, não. Ok? Enfim, é difícil naquele primeiro contato, né? E mesmo assim, como eu falei já, né? Para algumas pessoas. Tem gente que escuta de primeiro e consegue fazer. Tem gente que tem um pouco mais de dificuldade, mas... Não quer dizer nada, não. Só se interessar, escutar bem, praticar, que consegue fazer sem grandes problemas. Ok? Enfim, a gente terminou aqui a unidade 18. Vamos para a unidade 19. Que é a última da noite e é relativamente simples, né? A unidade 19 vai ser o som W. W. O somzinho do W, né? Wale, Wale, Wale. Vamos ver que é um som relativamente simples para nós, né? Wale. Ela é um aproximante, certo? Por que ela é um aproximante, né? Porque é uma consoante que tem características de vogais, de uma vogal, né? Vocês lembram que a característica da vogal era não ter oclusão. Vocês lembram que a gente discutiu isso? Há bastante tempo já e, de vez por outra, a gente vem procurando lembrar isso para vocês, né? Então, quando você olha aqui para a boquinha, ó, não tem oclusão em canto nenhum, né? Se você for comparar essa boquinha aqui com a boquinha de realização da vogal U, ou então da vogal U, do inglês, você vai ver que é muito parecida. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber que esse som aqui, ele nunca vai ser o centro da sílaba, né? Então, ó, Wale. Qual é o centro da sílaba? Vai ser essa vogal aqui. Então, isso aqui é uma vogal, isso aqui é uma vogal também, só que isso aqui é um aproximante. Isso aqui é uma aproximante. Ela é uma vogal do ponto de vista articulatório, né? Mas ela é uma consoante do ponto de vista fonotático. Ela nunca vai ser o centro da sílaba do inglês. Ela sempre vai estar no início da sílaba. Então, quando você vir um WH, vai ser esse somzinho aqui, tá bom? Basicamente, é isso que a gente tem que realmente internalizar, né? Então, ó, aproximante, posterior, né? Então, na parte de trás da boca, voseada. E lembre-se que a gente já falou, né? Acho que foi na primeira aula ainda. Que você tem uma outra aproximante no inglês. Você tem IA e você tem UA. Você tem essas duas aproximantes no inglês. IA e UA. Mas, enfim. Relativamente simples de lembrar, né? Por quê? Porque ela está muito associada com o grafema W, né? Então, ó. W, WH, né? Sempre que você viu um WH vai ser UA. Ok? Então, ó. Well. Tem que realizar o L, né? Como a gente acabou de ver, né? Why, 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 why. Pode ser um Q seguido de U, né? Quit, quit. Palavra extremamente do dia a dia, ó. Um G seguido de U, né? Essa palavra a gente tem que saber para pronunciar direito, né? Então, ó. Language. Language. Tem que ir lá atrás, como se fosse um G, né? E segurar esse G por um bom pedaço. Aí vai ser esse solzinho aqui, ó. Esse N com a perninha. Que a gente vai ver para a prova 3, né? Na unidade 3 de estudos. Ok? Então, ó. Language. Language. Não é language. É language. Language. Oh, it's my language. Language. Ok? A palavra do dia a dia também, né? Então, ó. O ó, pode ter som de W. One. 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 Ok? Enfim, alguns exemplos aqui para praticar, né? Twice. Lembrando que o T é aspirado, né? Twice. Dwell. Dwell. Tem que pronunciar o L. Twenty. Aspirar também, ó. Twenty. Twenty. Tem que dizer o N, né? Twenty. Quite. Quite. Aspirar também, né? Quick. Aspirar também. Quick. Palavra do dia a dia. Queen. Language. A gente já falou dela. Essa daqui é importante. Você tem que saber. Lembrando, a gente não tem a obrigação de saber todas as palavras do inglês. Mas tem palavras que o professor tem que saber, né? Language. Twin. Twin. Bem aspirado, né? O T. Twin. Quiet. Quiet. Veja que não é quiet. Muita gente fala quiet. Quiet. Vamos suar. Palavra do dia a dia também. Twelve. Twelve. Ok? Continuando. Mais alguns encontros aqui, ó. Sweet. Sweet. Palavra do dia a dia, né? Não tem muita dificuldade, não. Swim. 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 Swear. Swear. Aqui a palavra com a D final, ó. Né? Que a gente já... Enfim, fez uma... Acho que foi na primeira unidade que a gente viu hoje. Swim. Terminado em... Então, é desvoseado. Desvoseado vai atrair desvoseado, né? No caso do... Passado, né? Com a D. Com a M.D. Swim. Swim. Vou aumentar aqui um pouquinho, que essa letra ficou meio pequena. Enfim, mais exemplos, né? Com o W. Reward. Veja que aqui é o sotaque não rótico, né? Reward. Reward. Highway. Highway. Forward. Uma palavra interessante, né? Quando tem dois R's aqui, depois dos R's. Veja que o W não é uma vogal, né? Não é uma vogal... Do ponto de vista fonotático, né? Então, por isso que o Rzinho aqui, no sotaque não rótico, ele não vai ser realizado. Forward. Forward. No sotaque rótico vai ser forward. Forward. Mais alguns exemplos aqui. Away. Away. Always. Ou então, always. Você escolhe a sua pronúncia. Só é importante que você sempre diga o L e o Z, né? São as duas coisas complexas nessa palavra, que é extremamente do dia a dia, a gente também tem que saber. Como é que pronuncia ela, né? Between. Between. Então, você vai aspirar. Por quê? Porque a sílaba tônica aqui, né? A sílaba tônica é marcada por esse tracinho, né? Então, você sabe que esse T é tônico, então você tem que aspirar ele. Né? Vocês devem se lembrar que existe o I, quem não se lembra, vê lá na primeira unidade, né? Existe o I de ligação e também existe o W de ligação. Quando é que esse W de ligação acontece? Quando a palavra termina em U, né? E a próxima palavra começa com a vogal, né? Então, o que é que acontece? Em vez de você dizer two apples, né? Você vai dizer two apples, two apples, né? Você diz two apples, né? Você vai dizer um W pra ligar esses dois, essas duas vogais. Sai mais fácil, sai mais fluente, né? Os sonhos ficam mais ligados, fica bem mais fácil a gente pronunciar desse jeito. Outro exemplo aqui, ó. You and an. You and. You and an. You and an. Blue armchair. Blue arm. Blue arm. Blue armchair. Blue armchair. Então, blue armchair. Se você preferir o sotaque rótico, você vai dizer essa palavra aqui, armchair. Blue armchair. Se você puxa mais para o sotaque não rótico, né? E aqui já para a gente terminar, né? Sai daqui essas palavras, né? A gente chama de... A gente chama de... W words, question words, né? Tem um bocado de nome, né? Aqui começa com WH, né? Então, ó. Acho que sim, alguém quer falar? Uma pergunta, professor. Esse tipo... Essa... You and an. A mesma situação de M&Ms, né? Tipo M&Ms? M&M. M&M. Não. Não é a mesma, não. Mas é o... Assim, o som não é o mesmo, né? Mas a ideia de ligar tudo é a mesma. Né? Ok. Não sei se eu vou ter claro. O som não é o mesmo, porque o som aqui que a gente está falando é o an, né? M&M. 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 Né? A ideia de ligar, ligar tudo, né? Para ficar mais fluente, para ficar mais coeso é a mesma. Mas o som utilizado é diferente. Ok? Esse é o tipo de coisa que a gente vai estudar em Fonética 2. Inclusive, semestre que vem eu vou dar Fonética 2. Para a alegria de muitos, não tem resenha. Vocês fiquem logo sabendo. Continuando. Muito bem. Nessas palavras aqui, que a gente chama WH words, question words, enfim. Então, essas palavras começadas com WH. Existe uma diferença, certo? Entre o inglês americano e o inglês britânico. O inglês britânico sempre vai ser o one. Então, vai dizer what, when, which, why, where. Ok? O inglês americano, antes do W, ele vai ter o som H. H. Isso é uma coisa que muitos americanos fazem, certo? Mas que brasileiro é muito raro fazer. Né? Então, ó. Em vez de um americano dizer what, ele vai dizer what. Deu para escutar o sonzinho do H antes? What. Eu vou pronunciar essa palavra, essa transcrição aqui, primeiro sem e depois com o som do H, certo? Então, ó. What. 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 Dá para escutar o H. O americano, ele tende a fazer com essa pronúncia, certo? Mas é uma coisa que nós brasileiros raramente fazemos. Normalmente a gente nem escuta. Certo? Esse danado é esse H antes do W. Mas pode acreditar, ele está lá em 90% dos americanos falando. Ok? Então, ó. Comparando aqui de novo, né? What. 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 When. When. Deu para escutar a diferença? Esse aqui é bom porque é o mesmo, enfim, é o mesmo som, né? When. When. Lembrando que isso tem no livro, né? Você pode escutar quantas vezes você quiser. Which. Which. Ok? Why. Why. Ó. Why. Why. Mas isso é estranho para nós, né? Normalmente fala o why mesmo e acabou. Where. 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 Então, veja que a diferença de pronúncia dessa palavra aqui não é só a questão do rótico, não. O rótico aqui não é dito, né? Desde um schwa final. O inglês americano é desde o schwa, mas tem também esse sonzinho aqui do r. Where. Where. Mas, como eu disse, é uma coisa que nós brasileiros raramente escutamos, né? A maioria diz where mesmo e está de bom tamanho. Isso aqui não é uma coisa que... Enfim, é interessante a gente saber que existe, né? Mas, para a maioria dos brasileiros isso não faz muita diferença, não. A gente tende a pronunciar com essa pronúncia britânica mesmo. Ok? Então, essa aqui, pessoal, é o final da aula de hoje. Alguma dúvida quanto a essa... O som do uã? Veja que não é tão complicado, não, né? Tem algumas coisinhas só para a gente aprender, principalmente esse uã. Mas, fiquem tranquilos, isso aqui é mais uma coisa para a gente saber que existe, né? Não vou cobrar na prova, não. Uma coisa que eu nunca pedi, não, porque eu sei que é uma coisa muito específica, tá bom? Então, enfim, alguma dúvida? Alguma dúvida nessa... Nessa unidade 19, né? Veja que a gente já está quase no finalzinho do livro. Graças a Deus. Eu estou percebendo que está todo mundo conseguindo aproveitar esse curso. Era uma das dúvidas que eu tinha, né? Se ia ser proveitoso, né? Dada essa metodologia, né? Mas, de maneira geral, mesmo essas coisas mais complicadas, né, Cleito? Acho que foi você que falou que estava difícil. O hélice silábico. Mas, enfim, tem seus desafios, né? Mas a gente está conseguindo passar de uma maneira ou de outra, né? Enfim, é uma dúvida. Eu acho que é um pouco complicado, mas eu acho que com treino dá para fazer. Treino é aquela coisa. Vai treinando e vai fazendo assim, ó. Leto. Não pode tirar. Até falar desse jeito também dá certo. É uma maneira... É porque a tendência da gente é tirar. É bem automático, né? A gente tem que estar deixando. Você tem quantos anos, Cleito? Trinta e sete. Trinta e sete. Então, vamos dizer que você tem trinta e cinco anos pronunciando o negócio de outro jeito, né? Então, veja que é uma luta do nada. Normal, é esperado, é assim mesmo. Mas, uma vez que você entende o que está acontecendo, né? Quem foi que falou lá naquela hora que eu perguntei se alguém escutava essa diferença? E alguém disse que... Como é que foi que disse? Que escutava que tem uma coisa diferente lá, mas não sabia o que era. Quem foi que falou? Foi eu mesmo que disse. Você mesmo? Então, pronto. Desde que eu comecei a perceber nessa palavra mesmo, leto. Desde que eu comecei a ouvir... Já fez direito. Já fez direito. Desde que eu comecei a ouvir essa palavra, eu via que tinha alguma coisa diferente nela. Mas, não consegui entender o que era. Exatamente. Então, veja que você já conseguiu o seu leto aí, saiu bem redondo. Então, se você praticar mais um pouquinho, você vai internalizar isso bem. E todas as vezes que você escutar alguém dizer leto, meu amigo, você vai se lembrar que tem o danado esse helio silábico. Uma vez que você se lembra que tem esse helio silábico, você não vai esquecer mais nunca. E vai conseguir produzir ele cada vez melhor. Ok? Então, alguma dúvida nesse material de hoje? Alguma coisa específica? Porque basicamente o que a gente tinha para falar era isso, né? Então, já são 9 e 40. Não, 9 e 9. Professor, se não me engano, você falou que vai ter prova na próxima quarta. É isso? Exatamente. A aula 10. A prova vai ser mais ou menos parecida com a anterior? Vai ser absolutamente igual. Vai ser umas perguntinhas, material... Enfim, material do livro, material das resenhas, né? Vocês vão ter uns dias aí para fazer. Eu acho que é de cinco dias, né? Mas eu acho que vocês podem passar a semana. Por mim, não tem muita diferença, não. Ótimo. Agora, vai ter a questão de filmar também? Eu não entendi. Pode repetir? A questão de filmar. Filmar, enfim... A prova oral precisa ser filmada, certo? Porque, enfim... Fica mais fácil para eu ver o que você está fazendo. E até para eu comentar em cima, né? Eu só vi a sua... Acho que foi a sua, não foi? Eu vi semana passada, não foi? Eu acho que a melhor maneira de eu ver o que você está fazendo é sendo filmado mesmo. Porque se eu não ver, é mais difícil. Se for só o áudio, sabe? É mais difícil para mim. Ok? Então, a metodologia vai ser absolutamente a mesma. Prova escrita, né? Só que mudou os pontos. Não foi? Não me lembro mais direito como é que ficou, mas depois eu olho e confirmo direitinho. Ok? Então, se não tem mais dúvidas por hoje, alguma dúvida específica? Se não tem mais dúvida por hoje, era isso. Alguma dúvida? Não? Então, beleza. Eu vou parar aqui a gravação. Para esse negócio mesmo. Vou parar aqui a gravação. E a gente vai fazendo os uploads aos poucos, né? Beleza. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês. Tchau.